Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, hoje vou gravar um vídeo falando sobre faculdade de moda, falando sobre cursos de moda e o curso de modelagem que eu fiz. Devido por muitas meninas me perguntarem, entendeu? Me fez perguntas, mandou mensagem pelo e-box, pelo facebook, entendeu? Então meninas, é assim, eu sempre queria fazer um curso de moda, entendeu? E assim, pesquisei muito, muito, muito as faculdades também e um curso de moda hoje em dia é muito, muitos já sabem que é muito caro, entendeu? E o que eu fiz? Então, este ano, no comecinho deste ano, eu ganhei uma bolsa e eu me inscrevi, né? Acho que todo mundo já sabe, conhece a escola Senai, me inscrevi e assim, eu ganhei 100% de uma bolsa. E o curso que eu fiz foi de moda, que é modelagem e também é referente, fala tudo sobre moda, sobre história da moda, tudo, tudo que vocês podem fazer. E eu fiz o curso de modelagem, que aprende como tirar o molde de uma roupa, como poder fazer, costurar uma roupa, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês as postilas também. Essas são as postilas, entendeu? Vai estar até aberta aqui. Essas são as postilas, ó, fala tudo sobre moda, tudo sobre moda, ó, fala sobre a história da moda, isso que é muito, nossa, eu adorei, fala sobre a história da moda, todinho, tá? Essas são as postilas. Essa é a postila 1, essa aqui é a postila 2, né? Ó, essa é a postila 2, é cadernado, né? Fala tudo sobre moda, ó, entendeu? E esse aqui também, ó, essa aqui é uma que eu mais gostei também, olha, é, fala sobre as máquinas todinha, quer ver? Que vem, ó, ensina como cortar, ó, como fazer as roupas, eu gostei muito, 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 muito mesmo dessa, de fazer esse curso, os, aos tamanhos, ó, como tirar as medidas do corpo, e etc, tá? Esse aqui é o meu caderninho, né? Meu material escolar, esse é o meu caderninho que eu usava, um, um, daí aqui eu colocava tudo, as medidas, os nomes, até os nomes dos estilistas, ó, aqui todos estão os nomes dos estilistas, você tinha que saber tudo, 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 tudo mesmo. Aqui eram desenhos que eu tinha que fazer, entendeu? Não dá pra desenhar, tentei fazer um desenho aqui, né? Caderno. Então esse era meu caderninho, até a capa já tinha, assim, tudo referente com moda. É muito chique ter a capa. E esse aqui era o caderninho, a apostilha do Senai, entendeu? Que eu fiz o curso de moda pela escola Senai, que sim, pra mim, foi uma excelente escola, é uma excelente escola, pra quem tá interessado em fazer moda, não vou criticar as outras faculdades, as outras coisas, mas, assim, pra mim eu aprendi muito, 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 muito mesmo com o Senai, com essa escola, eu não me arrependi, não, entendeu? E, assim, a apostilha é muito, muito boa, olha só. A apostilha explica todo, tem muita conta, realmente, tem muita conta pra você fazer, pra você tirar um ódio, tem muita conta. Quer ver? Ó, a saia, muita conta mesmo. Então, meninas, assim, sei lá, eu realmente gostei, aprendi muita coisa, não vou falar pra você que não aprendi nada, não aprendi mesmo, e tô exercendo o que eu aprendi, entendeu? Essa é a revista do Senai. Eu não vou me dizer que não sei, né, que eu não aprendi a fazer nada, que eu posso estar mentindo pra vocês, entendeu? E aqui são os moldes, né, que a gente aprendi a fazer direito. Esses são os moldes. É assim que fazem. Essa aqui é a saia. Deixa eu mostrar pra vocês alguns aqui, entendeu? Olha como é que é. Essa é a saia. É a parte de frente, a parte de trás, entendeu? Daí, claro, você vai, né, tem o... Essa aqui é uma saia clássica. Tem uma saia clássica. Tem o selo, né, que esse aqui é o selo que você tem que carimbar. O selo aqui. Que o molde é selo, você é estilista, né, você tem que carimbar. Entendeu? Essa é a saia. Ó. A parte de trás e a parte de frente. Esse aqui é o cos. E esse é o cos da saia. Esse é o cos da saia. E assim, gente, tem vários, né, que eu vou tirando... Essa daqui é da... Ah, essa aqui é uma bolsa também. Essa é da uma bolsa, que eu vou mostrar. Tem várias pecinhas, pecinhas. Essa aqui é da calça. Gente, é muito... A calça já é um pouco maior. Tem muitas pecinhas, e cos, entendeu? Tem que gostar muito mesmo de moda. Pra quem gosta, quer fazer, confeccionar as suas próprias roupas. Tem que gostar e estudar muito, ó. Essa é a calça. Não sei se dá pra vocês verem. Essa é a parte de trás. A parte de trás é essa. Essa é a parte da frente, da calça, tá? E fica desse jeito. Bom, depois que você vai... Assim, na prática, é muito fácil, tá? Quando você aprende mesmo, nossa, é super fácil de tirar o molde e fazer a sua própria roupa. Eu fiz, posicionei uma regata. Deixa eu ver onde tá a minha regata. Vou pegar pra vocês uma... T-shirt, t-shirt. Tá? A minha setinha. Ah, esse aqui é o pós. Eu vou pegar pra vocês, tá? Deixa eu ver se eu achar a minha regata. Voltei. Então, meninas. Essa aqui é a minha primeira camiseta que eu funcionei no curso. Ó. Acho que eu já até fiz um... Fiz um pôster que tá lá no blog. No blog mostrando como é que eu fiz, como é que eu cortei, ó. Essa é a minha primeira TX que eu fiz, tá? Até que tem uma foto aqui que eu precisei vestir, né? E desfilar com a obra que eu fiz. Entendeu? Essa foi a minha primeira camisetinha TX que eu fiz do curso, ó. Tá? Então, meninas. E com a... Através dos moldes que eu tirei. Também, essa aqui é a pasta. Uma pasta rosa. Com meus desenhos, também que lá também aprendi a fazer, né? Ó, essa aqui estão as folhas. Eu não consegui, assim, não tenho muita prática em desenhar olho. Entendeu? Ó. Né? Eu não tenho muita prática em desenhar olho, essas coisas. Pé, mão. Muito difícil. Assim, o pé e a mão eu consigo desenhar direitinho. A mão. Entendeu? Então, essa aqui são a pasta dos meus desenhos. Também que eu aprendi muito lá, ó. Dá pra vocês verem. Ó, esses aqui são os meus desenhos. Looks que eu desenho. Ó. Entendeu? Não. Não são muito perfeitos, né? Mas, como eu estava iniciando. E, claro, e continuo fazendo os desenhos. Ó. Esses são os meus desenhos. Entende? De looks. Roupas, assim, que um dia eu vou, né? Funcionar pra mim, fazer. Né? Ó. Hum. E tudo isso, assim, você aprende. Sei lá, vai aprendendo. Se você gosta mesmo de moda. Se você tem interesse nisso. É só estudar que você aprende. Você fica mais por dentro de tudo que rola no modo da moda. Entendeu? E cada um, assim, eu aprendi muito, muito. É sempre importante. Todos os meus looks estão aqui. Ó. Entendeu? Ó. E assim, forteante. Gente, eu fiz vários. Vários, 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 vários. Vários. Muito, muito, muito. Então, essa pasta aqui é só de looks. Entendeu? Lá tem que montar looks também. Fazer recorte de roupa. É muito, 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 muito. Então, meninas. Então, essa aqui é a minha pasta rosa. Como sempre, né? Eu adoro rosa. Minha pasta do curso. Entendeu? Então, meninas. É assim. Muitos... É... Eu pesquisei muito mesmo pra fazer este curso. E este ano, graças a Deus, eu terminei. Eu acho que muitos aí já sabem. Quem me acompanha no Facebook, sabe? Que eu postei fotos. Postei muitas fotos lá da sala de aula, dos meus amigos. E eu fiz muitos amigos lá. Os professores são ótimos. Nossa, os professores profissionais são muito bons. São ótimos. Bem profissional mesmo. Eu aprendi muito mesmo. Agradeço muito eles. Beijão pros meus professores. Entendeu? Claro, sempre estou revisando, né? E estou continuando estudando. Estou fazendo mais os desenhos agora. Também estou profissionando roupa. E estou ponhando em prática. Eu aprendi. Gosto muito, muito disso. Gosto de moda. Gosto do que eu faço. Gosto de fotografia. Como já sabe. Eu já fiz o curso de fotografia o ano passado. Formei em fotografia. Então, muitos já sabem. Outro dia, eu explico direitinho como é que eu fiz o curso de fotografia. E que quem está aí querendo fazer o curso de moda, ou de modelista, ou do que for referente ao mundo da moda, então é uma boa referência à Escola Senai. Que eu indico para muitos. Não estou criticando as outras faculdades do que faz o curso de moda. Para quem não tem muito dinheiro, entendeu? Muitas condições de pagar um curso, né? Então, assim, o Senai, ele faz da mesma... Eu acho assim, as mesmas matérias das outras faculdades, entendeu? E eu gostei muito, muito, muito mesmo. Me formei, né? Esse ano. Até ganhei o quadrinho. Alguém não sabe ver. Aqui está a foto, né? Minha foto. Esse quadrinho muito lindo eu ganhei de lá. Que é Sucesso, Conquista, Vitória. Só que uma foto está vertical, né? Tem que ficar assim. Entendeu? Ganhei esse quadrinho. Como é a minha foto. E o certificado, tá? Então, meninas. Gravei esse vídeo mais para esclarecer, né? Essas dúvidas. Muitas meninas me perguntam. Porque quem me acompanha no Facebook, como eu já falei antes. E vê as fotos e tudo. Ah, você está fazendo o curso de moda? O que você está fazendo? E eu expliquei muito. Já deixei o link, o e-mail. Tudo certinho lá da Escola Senai. Entendeu? Bom, meninas. Então, se for a guasa. Espero que eu esclareci as dúvidas de vocês. Estou muito, muito feliz mesmo por essa conquista. Por essa vitória. Entendeu? Um big beijo no coração de vocês. De cada um de vocês. E não desiste nunca dos sonhos de vocês. Se vocês têm um sonho. Se vocês querem fazer. Estude. 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 Estude mesmo. E nunca desiste do sonho de vocês. Não importa no que vocês querem estudar. Se vocês querem. Sabe? O importante é você estudar. E focar no sonho de vocês. E ir em frente. E nunca desistir. Entendeu? Tá? Isso fica. É um recadinho. Um big beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Se gostar. Dá um joinha. Aí pra poder me ajudar na divulgação. Entendeu? Um big beijão no coração de vocês. E tchau, tchau. Tchau.